Noventa e oito Talks, conectando a noventa e oito e a Rede Mais Record TV, da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira. Mas eu tenho um enorme prazer de receber, porque nós fizemos um convite a ele, quase que uma provocação da última vez que ele esteve aqui, dizendo que ele deveria voltar para o nosso convívio, para conversar mais conosco. E está conosco o presidente da Associação Mineira de Municípios, AMM, Juvan Lacerda. Juvan, você sabe que é um prazer conversar com você sempre. Boa noite. Ô Paulo, boa noite, amigo. O prazer é todo meu estar aqui podendo falar nos microfones da noventa e oito mais uma vez. Boa noite aqui ao Rodrigo também, ao Luiz Fernando, ao Lucas Ragazzi e a todos que nos assistem aí, né, pelas redes sociais, pela TV. E mais essa oportunidade de a gente falar a respeito da nossa luta municipalista, né, dos nossos desafios. E estar aqui numa bancada tão seleta para poder a gente falar desse assunto. Muito grato pela oportunidade da vida. E já começo te perguntando, quase dois anos em que nós temos aí esse... Essa coisa que ainda nós não conseguimos entender plenamente, que é o meio da pandemia. Como é que você está valendo o combate à pandemia feito nos municípios em Minas Gerais, nesse ano de 2021? É, Paulo, é um grande desafio, né? Nós estamos aí já há um ano lutando contra esse inimigo e ainda não sabemos como lutar contra ele, né? A gente vê que essa segunda onda se apresentou. A gente já tinha uma preparação de uma primeira experiência no ano passado, mas ela veio mais avassaladora ainda, né? Vamos dizer assim, que o Programa Nacional de Imunização tardou um pouco em providenciar as vacinas. E a gente viu que outros lugares que providenciaram essa vacina mais cedo teve um resultado mais efetivo. E nós aqui estamos sofrendo mais com isso. E os reflexos da pandemia são muito além desse desastre na saúde que ele causa, né? Em vidas humanas, que é muito sério isso. O principal bem tutelado pelo Estado é a vida, né? Mas ele deixa sequelas além disso, né? Ele deixa sequelas na economia, na organização social, nas famílias e que nós vamos ter trabalho para poder lidar com isso. Não é só agora durante a pandemia. Nós vamos ter um trabalho durante um bom tempo aí pela frente para isso. Então nós estamos precisando também, além de estar lutando nessa guerra, nos preparar também para o que vem pela frente. Aproveitando que a gente está com a Jovan, lembrar que alguns municípios de Minas que estavam utilizando a AstraZeneca para a vacinação de grávidas e puérperas também suspenderam seguindo aquilo que a Anvisa pediu para fazer. Agora, municípios que estão fazendo com a Pfizer, as cidades maiores e as capitais, estão continuando a fazer essa vacinação para gestantes e puérperas. Rodrigo, com você. Luvão, primeiro um prazer tê-lo aqui conosco. Num momento onde a gente vive uma pandemia, na área política, uns extremos dialogando e gritando entre... Um bom representante aí dos municípios acaba se tornando aí uma pessoa que tem uma necessidade, uma responsabilidade muito grande de tanto ser filtro quanto de também advogar a favor dos municípios junto ao governo de Minas. Uma responsabilidade aí que só é possível com característica de moderação, de respeito, de buscar aí o diálogo e não através de uma visão mais aguda com relação aos fatos. E aí, você já passou por algumas administrações públicas. Eu queria entender aí, claro que na questão do próprio atual do governo Zema, a pandemia, ela é uma coisa singular. Acredito que é uma situação singular que estamos vivendo. Mas, independente da pandemia, eu queria te fazer uma pergunta, já que você já tem experiências em vários governos, o que você sentiu de maior diferença nesse tratativo, tanto da gestão passada para a gestão atual? E se esse diálogo tenha se ampliado aí ao longo do governo com... A gente já viu aí o governador Zema, ele é um outsider, assim, também, da área política. Se isso tem dificultado ou se vocês estão conseguindo dialogar de uma forma mais tranquila? Sim, Rodrigo. É um fator que a gente... Bom de conversar, né? Que a gente precisa ver como é que funciona isso. Num momento de dificuldade por que passa o país, o país passando por uma turbulência, e a administração pública, no geral, fora a pandemia, ela é cheia de desafios, nós precisamos ter equilíbrio, precisamos ter temperança. E o mineiro tem muito isso, mas hoje, até nos mineiros, nós estamos vendo, são posicionamentos em alguns extremos. E isso não leva a lugar nenhum no sentido de construção para o coletivo. A gente, primeiro, uma coisa que eu tenho para mim como bandeira, não trazer para dentro das ações de gestão as paixões político-eleitoral. Saber separar isso. Minha paixão política-eleitoral, eu tenho. Na hora que eu entro para uma campanha eleitoral, eu entro com paixão mesmo. Mas é lá no período eleitoral. Aqui, nos atos de gestão, eu tenho que agir com prudência. E hoje, o país está num momento em que se acirrou os posicionamentos em extremos que não é saudável, que só traz prejuízo. Mas, graças a Deus, aqui em Minas, você falou do governo Zeman, esse relacionamento dele com os municípios está muito além, em sentido de evolução positiva, do que foi no governo passado. O governo passado, além da afronta que ele fez à Constituição, à legislação, aos municípios, ao Pacto Federativo, invadindo as competências dos municípios, confiscando recursos, ele não cumpria o que tratava com a gente. Era um governo da política tradicional, que fala uma coisa e faz outra. E o governo Zeman tem suas limitações? Tem. Tem suas dificuldades? Tem. Eu cobro, também cobro. Quando pisa na bola com a gente, a gente cobra. Mas eu ressalto também essa virtude, que é um governo que o que estabelece, o que trata como acordo, ele procura cumprir. Então, tem um diálogo, tem uma abertura para fazer essa Constituição. E isso é muito positivo num momento que a gente precisa buscar equilíbrio. Então, eu espero que isso se mantenha. Mas, também, eu busco ter também, aqui comigo, no meu posicionamento, que eu defendo uma bandeira institucional, eu não posso ter um lado. A AMM não tem um lado político. Ela não tem defesa de um governo ou de outro governo. Nós defendemos ações. Se a ação do governo é errada, nós combatemos. Se a ação do governo é correta, nós defendemos. Então, esse é o posicionamento que a gente tenta trazer aqui dentro da AMM. A gente sabe que, durante um período, a AMM foi um braço do governo do Estado, né? Fazia o que... Era como se fosse uma secretaria do Estado. E não é o meu perfil fazer isso. O meu perfil é fazer valer a função institucional que eu ocupo ela. E eu estou procurando fazer desse jeito. Buscando sempre o equilíbrio, a sensatez e a prudência nos nossos relacionamentos. Mas sem perder a firmeza. Ser firme sem ser mole e ser flexível sem ser mole e ser firme sem ser duro. Esse é o que eu busco fazer nas minhas relações federativas e institucionais. Juvan, boa noite. Que bom que você está aqui com a gente. Obrigado por estar aqui no Talcos conosco. Hoje, a disputa em Minas parece que ainda falta muito tempo para a eleição. Mas parece que ela está muito concentrada ali nos nomes do Zema e do Calil. Como é que fica a AMM hoje, nesse cenário colocado com esses dois nomes, que muita gente parece que fica ou está com o Calil ou está com o Zema. Onde que está institucionalmente a AMM hoje? E onde que está o Juvan também no meio disso tudo? Sim, senhor. Boa pergunta, viu, Lucas? Porque é o seguinte, o povo tenta empurrar a gente de todo jeito de um lado ou para o outro, né? E nesse momento, eu não estou me posicionando política eleitoralmente. Eu estou aqui com a AMM. O Juvan falando hoje é a AMM falando. E a AMM tem que estar o mais distante possível disso. Essa polarização ou até de outros nomes que possam aparecer. Então, a AMM tem relacionamento com o prefeito de Belo Horizonte, tem relacionamento com o governo do Estado, mas não tem posição de lado político, ideológico, partidário com nenhum dos dois. Bom relacionamento com os dois, graças a Deus, e queremos procurar manter isso, mas sem posicionamento. Quando eu, o Juvan, for me posicionar, com certeza eu vou me afastar aqui da AMM e deixar um outro presidente conduzir a AMM. Eu não vou deixar levar a AMM para essa disputa. Agora, o Juvan vai se posicionar. Num momento certo, eu vou me posicionar. Mas ainda não sei onde que eu vou me posicionar. Por exemplo, boa noite. Ontem nós demos aqui no Talks a notícia de que a Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou o início de uma CPI para investigar os gastos. O uso que a prefeitura deu ao dinheiro que foi repassado para a Covid, para o combate à pandemia de uma forma geral. A gente sabe que Belo Horizonte, por ser a capital, várias outras cidades costumam seguir a tendência do que a capital faz, tanto na parte do combate à pandemia, no que diz respeito ao combate à pandemia, e em outras questões políticas também. O senhor acha que pode acontecer, começar a acontecer, principalmente nas cidades maiores, pelo interior do Estado também, esse tipo de movimentação que tem muito de política e tem muito de necessidade, clamor também popular por uma investigação? O senhor acha que isso tende a acontecer em outras cidades? E se vier a acontecer, a AMM já tem um posicionamento sobre a realização dessas comissões parlamentares? Sim, Lucas. Luiz Fernando, a CPI é um instrumento muito importante que a nossa Carta Magna tem para poder manter a transparência, corrigir atos falhos do gestor público. Então, eu não tenho medo de CPI. Onde eu estiver sendo gestor, pode estar a CPI o dia que quiser, contribuo quando for preciso. Por quê? Não deu nada. Agora, eu tenho medo de uso indevido dessa ferramenta. E isso é que nós vamos combater se começar a acontecer. Porque o Legislativo tem a função fiscalizatória, então ele tem que lançar a mão dos instrumentos. A CPI é um dos instrumentos fiscalizatórios e apuratórios de conduta. Então, ela tem que ser usada. O que não pode acontecer é o que você falou, né? Esse risco dela ser politizada. Igual a gente já viu acontecer muitas vezes a nível nacional e a outros níveis de esferas federativas também, de se usar esse instrumento para politizar uma ação, expor um gestor, perseguir gestor. Se isso acontecer, a M&M vai para cima. Nós vamos estar acompanhando e defendendo a realidade, o certo. Mas eu não sou contra a CPI, porque a CPI é uma ferramenta de fiscalização e eu sou um defensor da fiscalização e da transparência na gestão pública. Silvão, você como presidente da Associação Mineira de Municípios, você é o condutor de informações, de transformações para gestões municipais. Nós estamos vendo durante a pandemia que em regiões com cidades muito próximas, algumas até colurbadas, como na região metropolitana de Belo Horizonte, cada prefeito toma uma decisão. O prefeito fecha o supermercado no domingo, aí o habitante vai fazer turismo de supermercado na cidade vizinha. O prefeito abre o bar aqui, o outro fecha, todo mundo da outra cidade pega o carro, vem para cá para beber cerveja. Por que não se consegue fazer uma união de ações num período tão importante quanto esse? Nos outros não, carnaval, vida normal, é uma outra coisa. Mas num período como esse, por que não consegue se fazer uma união de ações? Bom, porque faltou o comandante assumir a rédea da situação lá no início. Se no início, lá, tivesse alguém no comando geral do combate à pandemia, assumido isso e ditado essas regras, isso funcionava. Mas aí o que aconteceu? Ficou solto, não teve um comando geral, e isso foi sendo feito de cada jeito. Quando o Estado tomou uma providência de fazer o Minas Consciente, que foi uma omissão do governo federal, que a gente entende que aquilo tinha que ter vindo de cima para baixo, o Estado veio e fez, já estava muito adiantado o processo. Ainda assim, veio a tempo para poder tentar equilibrar. Mas dentro do Minas Consciente, o único momento que teve, vamos dizer, uma adesão maior foi na onda roxa. Ela foi impositiva e mesmo assim teve os rebeldes. Teve gente que não seguiu o que falava o Minas Consciente. Então, é uma expressão do poder federativo, do poder legal, de decisão do gestor local. E faltou essa interlocução no comando geral, que quando o Ministério da Saúde deu uma orientação lá no início, o ministro falou outra coisa, o ministério falou oficialmente para nós uma coisa, o ministro falou outra coisa e o presidente da época falou outra diferente. Pronto, aquilo ali foi o que fez abrir cada um caminhando para um lado e fazer o que fez. Então, hoje nós estamos pagando um preço de um erro lá no início da condução do problema. Aí, cai em quem? Cai em quem está mais perto aqui da população. E cai diretamente na população. Porque as consequências de atos de gestão são refletidos na população diretamente. Mas a culpa, geralmente, cai no gestor local. No prefeito. Algumas vezes no governador, que está um pouco mais perto. Mas lá de onde veio mesmo, nasceu o negócio, muitas vezes não chega a culpa. Não estou querendo, com isso, falar que os prefeitos não têm culpa. Eu, Paulo, reconheço isso. Tem colegas que tiveram medidas muito extremas e outros que tiveram omissão muito séria. Então, nós estamos aqui buscando equilíbrio. Mas a maioria está acertando. A maioria é bem intencionado. Mas tem os que erram também. Juvan, muito tem se falado agora a respeito dessa mudança na orientação da aplicação da primeira e segunda dose. Que os municípios haviam sido orientados a vacinarem, a separarem a segunda dose, para ter a segunda dose no momento necessário. E depois mudou, falando para os municípios vacinarem a primeira dose em uma velocidade maior. E que a segunda dose estava garantida depois que ia chegar. Ela não chegou, está tendo esse problema. Você concorda com isso? Os prefeitos têm relatado essa questão também. Foi um problema de coordenação nacional? Foi um problema individual de cada prefeitura? Como é que está essa questão da vacinação da primeira e da segunda dose? É, Lucas, veja bem, nas ações de prevenção e combate lá à pandemia, o governo não chamou para ele a responsabilidade, o Poder Central Federal, né? Mas na hora da vacinação, ele chamou para ele. Concentrou tudo na mão dele, fez um plano nacional de imunização e dá as diretrizes. E ele é que deu essa diretriz. Ele é que distribuiu as vacinas. Ele deu a diretriz. Falou que podia vacinar que ia vir. Alguns seguiram essa orientação. E agora estão passando aperto. Porque não tem vacina para poder aplicar a segunda dose. E aí você imagina para um prefeito lá do interior, como é que é? A população que recebeu a primeira dose e não tem a segunda dose lá para ele. E aí na cidade vizinha tem. Aí ele vai lá cobrar do prefeito. Por que não tem aqui? Foi porque o Ministério me orientou errado. E agora o Ministério está orientando diferente. Então criou um grande problema. Mas se o Ministério cumprir o cronograma de entrega que foi estabelecido agora, publicado agora, recente, o derradeiro, das próximas entregas, vai dar para sanar esse problema em 98% dos casos. Vão ser poucos casos que vai demorar mais um pouco. Mas na maioria, inclusive aqui em Belo Horizonte, se ele cumprir, vai ser restabelecido e corrigido esse problema. Antes da gente entrar aqui para o ar, nós estávamos conversando e a gente falava de uma perspectiva que o Bill Gates traçou de uma recuperação econômica só ao final de 2022. Quando eu falei isso para você, eu senti que até você arredou a cadeira para trás assustado. E eu vou te fazer a pergunta. Como é que está a preparação dos municípios, estrutura dos municípios, para encarar aquilo que a gente chama de pós-pandemia? Se é que a gente já está perto dela, parece que sim, estamos chegando mais perto. Mas como é que está essa estruturação? Nós começamos, né Paulo, junto com o SEBRAE, junto com o governo do estado, a fazer ações de fomento ao desenvolvimento, de capacitação, de fomento ao empreendedorismo, uma organização para poder a gente recuperar o setor produtivo, que sentiu muito, né? Está sentindo muito essas retenções que tiveram de atividade, né? Mas essa pós-pandemia, a gente imaginava que ia ser agora, né? Esse ano. Mas a pandemia nem passou ainda. E como eu te disse, o meu entendimento é que aquele recurso, aqueles bilhões que o governo federal injetou, tanto na iniciativa pública, que socorreu os municípios, socorreu os estados, tanto no setor financeiro, que socorreu os bancos, quanto no setor produtivo, quanto direto no cidadão com auxílio emergencial, ele pulverizou bilhões de reais no mercado financeiro, isso deu uma aquecida. Nós ainda estamos navegando no vento dessa aquecida econômica que teve. Só que não está tendo mais. Não nos moldes que foi feito ano passado. E aí? A hora que esse dinheiro, na espiral ascendente que ele circula, concentrando cada dia mais em menos mãos, ele não estiver mais na mão do povo circulando no comércio. e refletindo na arrecadação dos estados, dos municípios. Aí é o pós-pandemia que nós estamos preocupados. Porque se agora está difícil, a hora que esse dinheiro concentrar lá em cima, na mão de poucos, e os desemprego ainda estiver batendo na porta, e para nós, na gestão pública, mais ainda, o custo da saúde aumentou muito. O preço de insumo, de medicamento, de mão de obra na saúde, tudo aumentou. Isso não vai cair depois. Aumentou por quê? Porque teve uma demanda maior, teve uma injeção de dinheiro, aumentou e agora não vai cair. Como é que nós vamos manter esse serviço? Sem o dinheiro para poder fazer. Então vão ser muitos desafios. Tomara que o Bill Gates esteja certo. E a gente já retome em 2022. Em 2022, a gente tem uma estabilidade econômica. Porque o nosso receio é que a gente tenha uma grande depressão após isso. que no mercado geral, eu não sei como é que é o Bill Gates, entende muito mais que eu. Mas na gestão pública, nós vamos passar muita dificuldade daqui a pouco. Já está passando. Mas daqui a pouco isso a tendência é acelerar mais. Juvan, uma pergunta de curiosidade na questão partidária. O MDB hoje, a gente tem acompanhado que tem algumas discussões internas, avalia-se até uma intervenção do Diretório Nacional no MDB aqui de Minas. Parece que há uma rivalidade entre o atual presidente, o Newton Cardoso Júnior, e o Adal Clever Lopes, secretário de governo em Belo Horizonte. Como é que está essa situação vista de forma interna? Você está no MDB ainda, planeja continuar, permanecer para a eleição do ano que vem. Como é que está essa questão dessa disputa interna? É, Lucas, infelizmente o MDB é palco dessas disputas internas de quatro em quatro anos, né? É só aproximar da eleição estadual que o PMDB começa essa briga interna. Eu acho que é porque é muita gente querendo vender o mesmo produto, aí alguém tem que ser dono do produto. Só pode ser isso. Aí eu falo isso de dentro. Mas eu já falo também, já falei para eles, que nessa vibração partidária, não dá para não poder ficar. Porque o que eu quero para mim é um movimento de união, eu preciso nascer de dentro de um movimento de união para construir união para onde eu for trabalhar. Pelo Estado, seja onde for. Então, desse jeito que está, não dá para ficar. Espero que eles se entendam e se resolvam para poder a gente ter condição de colocar alguma coisa para poder, uma proposta para melhorar o Estado. Porque, caso contrário, eu vou ter que procurar um lugar que, graças a Deus, eu tenho muitos convites e que tenha mais esse perfil de união em prol de construção de coisas para o coletivo e não de interesses individuais. Ô, Gilvan, você é um político que não é político, na verdade. Você não tem um cargo eletivo no sentido do público. Como a gente diz, eu falo no momento, como representante da M&M, obviamente, o senhor foi eleito. Mas é uma versão meio híbrida. Você é outsider e, ao mesmo tempo, você tem que aprender a lidar com os políticos de todas as espécies possíveis e imagináveis. Você vê uma mudança, até nessa renovação que teve nas prefeituras, de mentalidade, de a gente buscar aí um otimismo com relação a esse assunto, das pessoas que estão assumindo agora, pela primeira vez, uma visão um pouco menos radical e mais moderada em busca de diálogo e não em cima de agressões e divisão? Vejo, Rodrigo, graças a Deus eu tenho visto isso. No mandato passado de prefeitos, eu já tinha percebido isso. Um grupo de prefeitos com uma visão um pouco diferente do que era no passado da política, um grupo majoritário. E agora chegou uma nova leva que a gente está tendo a oportunidade de conhecer também e ver também essa visão. Porque a gente viu na eleição passada, na eleição estadual e nacional, que os extremos saíram vitoriosos. Quem se posicionou brigando e gritando e tal, marcou um espaço. Teve muita gente, principalmente no campo legislativo. Aí, agora na eleição municipal, isso já voltou um pouco. Não voltou para aquele modelo que era, o toma lá, dá cá. O povo não quer isso mais. Mas também não quer o outro extremo, de é na paulada que se resolve e pronto. Nós temos que ter um consenso. Nós temos que encontrar aqui uma moderação para a gente poder fazer o trabalho que a gente tem de fazer com moderação. E eu estou vendo nessa turma que está chegando esse querer de fazer isso. E estou sentindo na população também esse querer de ter pessoas com esse perfil para representar. É como se estivesse, vamos lembrar aqui, nós estamos falando para a rádio, né? Na rádio 98. Hoje não, mas lá fez rádio antigo que a gente regulava no botãozinho, lá rodava, um ponteiro, ia lá para um lado, voltava cá no outro. Então, estava lá, foi regular o rádio e voltou lá para o lado esquerdo, para o lado direito. E foi demais. O lado esquerdo também não quer, não pode demais. Tem que ser um equilíbrio, tem que encontrar um consenso para o rádio não ficar chiando, para poder sair a voz do jeito que precisa ser. Então, é isso que nós estamos buscando. O seu exemplo foi ótimo. Tanto que a 98 está exatamente no centro do rádio. Então, a gente tem aí o nosso favor, a moderação, né, Giovana? Bom, está acertado aí. Giovana, acerta a presidente da Associação Mineira de Municípios. Como sempre, é uma boa conversa. E quando ele sai dessa conversa, a gente já deixa sempre o convite para a próxima rodada de conversa, principalmente porque, falando para mais de 250 municípios de Minas Gerais, certamente a fala do presidente da AMM tem muito definida a participação dele para o ouvido dos prefeitos dos municípios mineiros. Giovana, muito obrigado. Um ótimo resto de noite para você aí. E até uma próxima oportunidade. Beleza, Paulo. Eu que agradeço mais uma vez a você, Luiz, o Lucas, o Rodrigo e a todos que nos ouviram e nos assistiram aqui. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Um abraço fraterno a todos. 98 Talks, conectando a 98 e a Rede Mais Record TV da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira.